Oi, criatrinhas! Aqui é a Larissa e hoje eu estou usando esse esmalte aqui mega bafônico, rosa pink, glamouroso, chamativo, charmoso. Ah, tá. Antes de continuar, esse aqui eu não arranquei um bife não, tá, gente? Esse aqui foi um machucado mesmo, não foi bife, tá? Porque arrancar bife ninguém merece, mas não foi bife, tá bom? Então, continuando. Esse rosa aqui mega bafônico é da Boom Pop, coleção Anitta. Claro que é Anitta, né? A foto dela estampada bem aqui no vidrinho. Uau, chique, gente! Pois então, esse lindo aqui é um rosa pink fluorescente, tá? E ele é o blá, blá, blá. Ih, legal, né? É da música dela, tá, gente? Esse nomezinho aqui, o blá, 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 é a música dela. E esse lindinho contém 8ml. É assim, eu não conhecia, tá, ainda o esmalte, a marca. Adorei! Posso dizer que adorei, porque, gente, que rosa é esse, hein? Olha só! Ele é mega chamativo, super vivo, colorido, a cara da primavera, né? E do verão. Muito, muito lindo. E ele cobriu as minhas unhas com duas camadinhas. Adorei a pigmentação. Gostei bastante do acabamento, tá? E ele é semibrilho, tá? Essa mão aqui, ó, à esquerda, tá sem extrabrilho. Não passei pra vocês verem que o efeito dele é esse. Ele não fica aquele brilhosão. É um semibrilho. Porque ele é um esmalte fluorescente. Mas, se você quiser ele brilhoso, pode passar extrabrilho que vai ficar assim, ó, tá? Muito mais chamativo, tá bom? Bom, a secagem foi super rápida. E por ele ser um esmalte, assim, bem coloridão, né? Também foi fácil de limpar. Não manchou, tá? Eu já tinha testado, não manchou minha unha. Porque tem esmaltes, assim, coloridões, né? Ou até escuros que mancham a unha. Esse não manchou. E, gente, eu tô adorando esse esmalte, né? Essa cor aqui é tudo. O pincel dele é flat. Vou mostrar aqui pra vocês. Tomar cuidado pra não manchar esse fundo brilhoso, né? Porque é lindíssimo. Aqui. É um pincel flat, achatado. Eu sempre mostro quando tem o pincel flat, porque eu acho legal. Porque esse tipo de pincel preenche melhor a unha. Ele abre, assim, todinho, sabe? Vai preenchendo os cantinhos bem bonitinho. E o legal dele é que brilha com a luz negra. Quer ver a mágica? Quer ver a mágica? Assim, ó. Então, liguei a luz negra aqui pra vocês verem que o bicho realmente brilha com essa luz. Tão vendo aqui, ó? Só unhas. O vidrinho aqui também, tá? Brilha. Então, o efeito dele vai acontecer com a luz negra, tá? Ah, mas só assim de noite no escuro o esmalte vai brilhar? Não, não vai. O efeito dele só acontece com uma luz negra. No vidrinho, não veio escrito que ele é fluorescente, tá? Mas pela cor, sim, eu olhei. Eu não vou testar, porque essa cor aqui tá bem viva, né? Eu acho que vai brilhar com a luz negra e está brilhando, ó. Aí, numa festa, o que que você vai ver? Só unhas! Olha, gente, isso aqui é muito legal. Eu adoro esse efeito. Acho muito massa. Se você tá numa festa, aí o pessoal já chega... Nem te dá oi direito, né? Já vai direto na sua mão. Porque esse aqui, ó, chama atenção mesmo. Muito legal. Então, esse é o esmalte da Boom Pop Coleção Anitta. Gente, tá de parabéns essa marca, viu? Muito, muito lindo. Que é essa, hein? Eu adoro cores assim, tá? Eu uso esmaltes escuros, mas os meus preferidos são desse estilo aqui. Sabe aquela sua amiga que é fã, mas é fã da Anitta? Tem tudo da Anitta, mas ainda não tem o esmalte? Então, compartilha esse vídeo com ela, porque ela vai amar. E não tem só essa cor aqui, tá? Tem outras cores, tem uma variedade bem grande. Com certeza, essa sua amiga que é fã da Anitta vai adorar esse vídeo aqui desse esmalte lindo e maravilhoso. E vocês também, contem pra mim o que acharam dessa gracinha, tá? Se você já conheceu o esmalte, a marca, se já usaram, então contem tudo pra mim, deixando seus recadinhos aqui embaixo nos comentários. Eu adoro saber a opinião de vocês, criaturas lendas. Clica no joinha, ele é muito importante aqui pro canal. E você que tá assistindo aí o vídeo? Já tá inscrito aqui no canal? Não? Como assim, menina? Não, peraí. Se inscreve agora, tá? Se inscreve. Eu tô te convidando para se inscrever e ficar aqui por dentro de todos os assuntos do Unhas da Lala. Aproveite também para conhecer as minhas outras redes sociais. Eu sempre posto coisas bacanas lá, tá? No Insta, no Face, é só vim curiar. Até o próximo vídeo. Tchau! Eu vim pra te provocar, para de falar, blá, 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 blá.